Doom Shack 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 Hey hey Co-caraco, caraco É o menha, co-caraco Irre daí, irre taló Co-caraco, co-caraco Co-caraco, co-caraco Seva'l, co-caraco Seva'l, khu'l, kule Peeta'koda, co-caraco Sackho, saccaram, pode Malasus uttura vele Suranga, nita, maluganava Amo paru, paru, panu Tofittu, ayakki, du, veeham Velaki, pogoeddu, moodran neva Co-caraco, caraco Evire, yeko, caraco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pac mec filha Cam e corte Cam e o jeito Abra o Eu não me lembro, não me lembro. 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 Eu não me lembro, não me lembro.